Tu sabes, meu Senhor, que a luta é pela vida e pela existência Passa pela dignidade, pela igualdade e pelo respeito Pela promoção da saúde e do bem-estar Da cidadania e da luta pelos direitos Humanos, civis e penais e constitucionais Pelo direito à economia e ao patrimônio Ao trabalho e à cultura, à informação E ao direito numa sociedade democrática Música 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 Música